Divino companheiro do caminho Tua presença se tornou de a transitar E de mim se vão todas as coisas Só tenho a luz, a luz vendita do Senhor Fica, Senhor, já se faz tarde Dê meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Senhor, ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Dê meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador É isso aí, meus amigos Para quem não conhece, esse aqui é o Rio Guaporé Um dos rios mais bonitos do Brasil Onde acontece todos os anos a festa do Senhor Divino Espírito Santo Que é uma tradição religiosa nossa Aqui da nossa região e muitas partes do Brasil Esse ano não podemos ter essa festa Que seria realizada dez dias de festa em Costa Marques Devido à pandemia Mas estamos aqui gravando esse vídeo Para mostrar como que esses meninos trabalham No decorrer de todos esses dias, né, galera No Rio, aí como que é, Darlene? Cantar na Romareta de Vim Espírito Santo Não é emoção Quando a gente está fora Tipo assim, esse ano não teve Cantar Divino Companheiro para nós é uma tristeza A gente relembra tudo o que a gente abriu antigamente As comunidades, os amigos que a gente fez Então, para mim o Divino Espírito Santo É a maior bênção que a gente tem no mundo